Bolo é o futuro, vamos prosperar. Eu quero tratar de um assunto muito sério hoje, só que você vai ficar sabendo do que se trata lá no final do vídeo. É a respeito da minha separação. Meu Deus! Fala, fábrica de bolos em casa. Bolo é o futuro, vamos prosperar. Eu começo esse vídeo com o meu parça, o Fuê, pra dizer pra você que se você está assistindo o meu canal é porque você tem gostado das dicas que o Eduardo tem dado aqui nesse canal. Esse canal é patrocinado pela Confeitaria Bolo Pronto e também pelo curso Fábrica de Bolos em Casa. Porque se exatamente agora, meio-dia e alguma coisa da tarde, eu estou podendo parar pra fazer esse vídeo aqui. Alguém está tendo que trabalhar, colocando a mão na Márcia, pra que eu faça esse vídeo aqui. E eu já quero adiantar pra você, se você ainda não é inscrito no meu canal, aqui abaixo você vai ter um botãozinho inscrito. Inscreva-se, é totalmente gratuito. Aqui abaixo também vai ter uma mãozinha assim e uma mãozinha assim. E eu gostaria que você clicasse na mãozinha do positivo. Outra coisa que eu quero te dizer é, esse vídeo eu não vou passar receita. Esse vídeo é propagandal, promocional. Quero fazer o meu merchan, o meu merchandising, o meu marketing. Sabe por quê? Porque o Fábrica de Bolos em Casa é o maior curso desse Brasil. E eu quero contar exclusivamente pra você, porque é que você precisa ter uma renda extra e fazer o investimento no curso Fábrica de Bolos em Casa pode ser o investimento mais em conta que você tenha e que vai te dar o maior retorno, tipo um retorno foguetal. Pensa comigo, você vai pra uma escola de confeitaria dessas convencionais aí, vai? E você vai aprender um monte de receita legal, porém, um dia você se pega pensando. Esse professor aí aprendeu a fazer esse monte de coisa. Mas será que esse professor aí já teve um comércio? Ele já trabalhou numa loja de bolos, ou numa confeitaria, ou numa padaria, ou em algum lugar que lhe dá condições de, além de passar a receita, ele me ensinar a ter o meu negócio próprio? E aí você vai ficar pensando a respeito disso, porque eu vou colocar atrás da sua orelha uma pulga. É isso aí, o curso Fábrica de Bolos em Casa já está no ar há dois anos e meio, ajudando aí mais de mil e cem pessoas a começarem o seu empreendimento do zero, ou até mesmo, uma pessoa que já trabalha com bolos, dá um up no seu cardápio de bolos. Isso mesmo! E o curso visa fazer você que talvez não tenha experiência nenhuma, e de repente se viu na rua da amargura, porque você recebeu um pé na poupança, ou o famoso pé na bunda do seu patrão, que de repente a empresa começou a ter que cortar gastos, a empresa teve que mudar de estado, a empresa simplesmente achou que você estava sobrando e te demitiu. Com essa demissão, você ficou meio que uma mão na frente e outra atrás sem saber o que fazer. Eu posso dizer pra você que você pode começar do zero e ganhar dinheiro com bolos. Sabe por quê? Porque bolo é o futuro, vamos prosperar! Ou se você prefere, você pode ficar na rua da amargura tentando uma recolocação no mercado de trabalho, e eu tenho uma notícia pra te dar e não é muito boa. O sistema previdenciário da nação chamada Brasil está quebrado! Se você ainda não se aposentou, já pensou sobre o assunto? Eu acho que hoje em dia só o dinheiro do INSS não dá pra uma pessoa ter uma aposentadoria bem feita, então ela tem que ter um recurso por fora, ou tá juntando, ou tá investindo em aplicações, alguma coisa pra ajudar na aposentadoria. Se você ainda não é inscrito no meu canal e se você se inscrever agora, aqui tem o sino pequenino, o sino de Belém, em algum lugar aqui. Clicando nesse sino você vai receber todas as vezes que eu colocar um vídeo de receita, vídeo motivacional, vídeo de empreendedorismo, você será notificado pelo Sam do YouTube, e aí você nunca mais vai perder um vídeo aqui do canal Curso Fábrica de Bolos em Casa. Por que é que você precisa comprar o meu curso? E talvez você esteja se perguntando isso. Por que é que tem tanto curso bom na net? Tanta coisa legal na net, tanta coisa de grátis na net, 0800 na faixa, por que é que eu vou comprar o seu curso aí, ô cidadão? Então eu vou te dar a resposta. O curso Fábrica de Bolos em Casa hoje, ele é dirigido, presidido por mim mesmo, Eduardo Salotti, que comecei há 7 anos atrás, comecei absolutamente do zero, não sabia nada de confeitaria, e hoje eu tenho uma confeitaria na cidade de Guarulhos. Então, quer começar do zero? Eu consigo te ensinar a começar do zero. Quer dar um up no seu cardápio de bolos? Eu te ajudo a dar um up no seu cardápio de bolos. Quer trabalhar com um curso 6 em 1, que você vai trabalhar com bolos de festa, que engloba bolo de pote, bolos de festa, bolos caseiros, chocolates, tortas e lançamento exclusivo. Ô produção, bota exclusivo porque dá trabalho! Vai ver, põe exclusivo, minha filha! Exclusivo em primeira mão, nós vamos lançar um módulo de salgado, não um módulo completo. Hoje lá no curso você tem receita de coxinha e receita de empadinha. Mas eu vou lançar um módulo completo de salgados. Estou fazendo um curso de salgados para ensinar os meus alunos a trabalharem também com salgados. Porque chega lá na sua casa, Dona Maria. Olha, eu queria comprar um bolo de festa, mas eu queria também saber se você faz o salgado. Aí você faz assim, não, o salgado eu não faço, eu indico a Dona Judite ali da esquina. E aí você pega e indica a Dona Judite. Então quando você comprar o curso Fábrica de Bolos em Casa, você vai falar para a Dona Maria. Dona Maria, eu faço bolo. Dona Maria, eu faço docinho. Dona Maria, eu faço salgado. E Dona Maria, se quiser, eu me visto de palhaço e vou divertir as crianças lá na festa. Vou nada? Vai? Não vai? Vou não. Tá ligado no movimento agregar valor? Hoje o curso do Eduardo Salotti, além das receitas, que é a principal coluna do curso, são as receitas. Você vai receber, com a experiência que eu tenho, aulas de empreendedorismo, aulas de merchandising, aula de marketing, aula de publicidade. Se depois de tudo isso que eu te falei, você não tomar a decisão de adquirir o curso Fábrica de Bolos em Casa, eu tenho que chamar o meu mascote sucesso e o meu mascote sucesso vai te dizer algo. Bang the dog. Bom, pessoal, como eu disse pra você que eu gostaria de falar com você acerca da minha separação aqui no final desse vídeo, você já pôde perceber no decorrer do vídeo que eu tava falando aqui com a Adriana, que é a minha... ela é a diretora mundial dos empreendimentos Salotti. Ela também é a diretora financeira, por isso que é difícil ela liberar grana assim pra gente melhorar o estúdio aqui, essas coisas. Ela também é a minha esposa e a gente não tá... é separação, quando se fala separação já pensa em... A Adriana é a minha esposa, já fazem 23 anos praticamente, além dos 4 anos de namoro que ela me enrolou. Depois de 4 anos a gente se casou e fazem 23 anos que nós estamos casados, temos um filho de 22 anos, temos essa loja aqui que é a nossa filha caçula de 7 anos de idade e tem o meu mascote que é o sucesso. Dá um alô aí sucesso, por favor. Mas a separação que eu estou falando é porque é o seguinte, pessoal, o curso, ele tomou proporções assim, é... muito grandes, proporções mundiais. Hoje são 15 países e eu vou colocar aqui do lado, aqui, ó, vai começar a subir aqui todos os países que já adquiriram o curso Fábrica de Bolos em Casa, tá? Hoje é o curso que mais ajuda pessoas a abrirem o seu negócio próprio, não é só receita, é todo um conceito de como se trabalhar por conta, tá bom? Tendo em vista o crescimento do curso Fábrica de Bolos em Casa, a Confeitaria Bolo Pronto aqui em Guarulhos, ela precisa de cuidados. Então, sabe quando você chega numa encruzilhada da vida e você tem que seguir ou pra direita ou pra esquerda e não dá pra você andar os dois caminhos juntos? Então nós chegamos nesse ponto aqui. Se eu for pra direita vai ser maravilhoso, se eu for pra esquerda vai ser maravilhoso. Imagina a dificuldade de você entender isso. Então hoje eu tenho duas opções. Eu escolho continuar com a minha confeitaria e deixar o meu curso meio de lado ou trabalhar no meu curso e ter que me desfazer da minha confeitaria. Então eu tô comunicando a todos vocês que eu amo de coração e que me acompanham já há algum tempo aqui no YouTube que a minha confeitaria foi colocada à venda porque eu quero me dedicar ao curso. Por que é que eu fiz essa escolha? Porque o curso eu vou poder palestrar, eu vou poder dar aulas em qualquer lugar do Brasil, eu vou poder dar, não é suporte, a palavra certa é, vou poder dar consultoria tanto pra prefeituras quanto pra empresas particulares, quanto, vou poder realmente, vou me desprender da Alameda Iaia, da maior cidade do mundo, Guarulhos, e eu vou poder estar em qualquer lugar do Brasil. Então essa e outra coisa, além dos 1.100 filhos que eu tenho, 1.100 e poucos filhos que eu tenho, porque cada aluno nós tratamos como filho. Hoje eu já pude estar falando com a Josiane, falei com a Laura, falei com o Abdu, não, Abdu não, falei com o Antônio Carlos, falei com algumas pessoas porque é o suporte que eu tenho que dar pra essas pessoas. Então se eu me dedicar ao curso eu não consigo me dedicar à minha loja. Então a partir de hoje a minha loja está colocada à venda. Faça o seu lance, dê o seu lance aí que eu vou dar-lhe uma, dar-lhe duas, dar-lhe três, e vou declarar vendido pra você que tá aí do outro lado da filmadora. Brincadeira pessoal, mas é com uma certa tristeza, mas uma alegria poder dizer isso. A minha loja tá à venda e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E se você quiser entrar comigo nesse empreendedorismo chamado bolos, que é muito prazeroso, eu faço votos de que você adquira o curso Fábrica de Bolos em Casa e todas as dicas vão estar aqui embaixo. Pega um rodo aí, Caderiano está morrendo de chorar quando ficou sabendo que nós vamos vender a nossa filha caçula que é a loja Bolo Pronto. E o nosso filho caçula, que é o menino, é o curso Fábrica de Bolos em Casa. Então rodo música de choro aí, por favor, produção. E é isso aí, eu vou encerrando esse vídeo aqui, mandando um beijo pra todos vocês que me acompanham da Nova Zelândia, das Ilhas Fiji, do Havaí. Havaí eu vou surfar e... O que mais? Do... Do... Taiti? Você tá fazendo barulho aqui? Tá sabotando. Do Taiti, enfim. Bolo é o futuro, vamos prosperar. Um beijo no coração de todos. O que mais? Do... O que mais? Do... O que mais? O que mais?